Moreninha Desde a hora em que me viu, meu amor eu não sabia Com essa resposta, meu anjo, posso morrer de alegria Com essa resposta, meu anjo, posso morrer de alegria Podes morrer de alegria, não diga sim, meu amor Quero cair nos teus braços, como sereno na flor Quero cair nos teus braços, como sereno na flor Como sereno na flor, moreninha meu tesouro Quero pôr no teu dedinho, uma aliança de ouro Quero pôr no teu dedinho, uma aliança de ouro Uma aliança de ouro, quero banhar com meu pranto Ser a noiva mais sincera, do amor que eu amo tanto Ser a noiva mais sincera, do amor que eu amo tanto Do amor que eu amo tanto, casamos se Deus quiser Eu serei o teu esposo, tu serás minha mulher Eu serei o teu esposo, tu serás minha mulher Eu serei tua mulher, tu serás o meu esposo Vamos casar de uma vez, pra ver qual mais carinhoso Vamos casar de uma vez, pra ver qual mais carinhoso Pra ver qual mais carinhoso, amor não é um negócio Se todos se amasse assim, não haveria um divórcio Não haveria um divórcio, nem a desgraça também Vindamos a vida juntos, e os anjos que diga amém Vindamos a vida juntos, e os anjos que diga amém